10 mulheres francesas mais importantes da história. Você percebeu que essa semana no seu canal do francês da vida real não saiu um vídeo como sempre na terça-feira, 11 horas, mas sim hoje, sexta-feira, dia 8 de março. Por quê? Porque hoje é um dia muito especial. É o dia internacional dos direitos das mulheres. E aqui, em A Francesa Doce, a gente decidiu honrar essas mulheres do mundo e da França com esse vídeo onde vou destacar 10 mulheres incríveis de diferentes áreas. Pode ser política, ciência, arte, filosofia, literatura, por exemplo. E outra coisa, a França é conhecida por uma das correntes mais famosas do feminismo. Então faz tudo sentido. Se partir para descobrir essas mulheres, allons-y! Bonjour, A Francesa Doce. Eu sou Emile. Eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês que vocês podem te dar sobre a língua e cultura francesa e você está no seu canal do francês da vida real e da cultura francesa, A Francesa Doce. Então, se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo mas ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. A mulher talvez mais importante da história da França é Jeanne d'Arc. Joana d'Arc em português, que é uma das figuras mais icônicas da história. Nossa Jeanne nasceu em 1412 e aos três anos começou a ter visões de santos que encorajaram a lutar pela França na guerra dos cem anos contra a Inglaterra. Ela liderou o exército francês em várias batalhas importantes e ajudou a liberar a cidade de Orléans. Jeanne depois foi capturada pelos ingleses e condenada à morte por heresia, sendo queimada viva na fogueira em 1431. Ela foi canonizada pela Igreja Católica em 1920. Agora é Sainte Jeanne. É uma santa, né? Ela já foi também representada em diversos filmes, séries e livros pelo mundo. O mais famoso é do Luc Besson, que se chama Jeanne d'Arc. Atualmente, existem dezenas de tatuas em sua homenagem na França, incluindo a cidade de Orléans, de Lyon, ou como você pode ver aqui na tela em Paris, que é uma obra linda de Joanne d'Arc, nossa Jeanne d'Arc nacional. Então, Jeanne d'Arc basicamente ajudou a gente a se livrar dos ingleses e ficar um reino francês muito forte. Agora, a nossa segunda mulher importante é Simone de Beauvoir. Com certeza, você já ouviu falar dela. Ela foi uma filósofa, uma escritora e uma feminista francesa muito importante na história. O seu livro, que se chama O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, é considerado um dos textos fundamentais do feminismo moderno. Simone de Beauvoir argumenta que o gênero é uma construção social. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E que as mulheres deveriam ser autônomas para fazer escolhas e determinar seu próprio destino. Outra coisa interessante é que ela também colaborou e teve um relacionamento com o escritor e filósofo Jean-Paul Sartre. No livro A Ceremonia do Adeus, de 1981, ela faz um relato dos últimos anos de vida de Jean-Paul Sartre. A terceira mulher francesa mais importante da história foi Coco Chanel. Coco Chanel, com certeza, você já ouviu falar. Ela tem perfume, tem vestidos lindos. Mas quem criou foi essa mulher, que foi uma designer que revolucionou simplesmente a moda feminina. Ela introduziu, por exemplo, o icônico vestido preto Chanel. E ela foi conhecida também pela personalidade bem forte e independente, que a tornou uma figura inspiradora para muitas mulheres ao redor do mundo. Mudando totalmente de área, nossa quarta mulher francesa mais famosa no mundo é Marie Curie. Marie Curie foi uma cientista francesa que recebeu dois prêmios Nobel graças às pesquisas pioneiras em radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em física em 1903 e também a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em diferentes áreas de estudo. O segundo em química em 1911. Marie Curie também fundou um instituto Curie dedicado à pesquisa em radiologia. Outra pessoalidade, outra área, mais uma vez, Edith Piaf, que é nossa quinta mulher, que começou a contar nas ruas de Paris e se tornou uma das artistas mais famosas do mundo. E já falando isso, obviamente, conhecida por sua voz única e emocional. Algum das suas canções e músicas mais minicidas incluem La Vie en Rose e Non Je Ne Regrette Rien Non Rien de Rien Non Je Ne Regrette Rien Em 2007, é lançado o filme Piaf, um ino ao amor ou La Vie en Rose, dependendo de onde você assistiu, no qual a cantora e interpretada pela atriz francesa Marion Coutillard. No Brasil, existe também uma versão em português da canção Ino ao Amor Im ao Amor. Agora, será que você já ouviu falar de Charlotte Corday? Charlotte Corday é basicamente uma das figuras mais importantes na Revolução Francesa. Ela, por exemplo, planejou o assassinato do jornalista político Jean-Paul Marat em 1693 e essa atoa foi um protesto contra as suas visões radicais, violentas e repressoras na época. Ela foi também condenada à morte e guinotinada no mesmo ano, em 1693. Ela é lembrada como uma das poucas mulheres que participaram ativamente na Revolução Francesa. Então, lembra desse nome Charlotte Corday. Nossa próxima mulher importante se chama Georges Sand. Georges Sand, que foi uma escritora francesa no século XIX. Ela escreveu mais de 70 livros ao longo da sua carreira, incluindo Indiana e Consuelo. Ela escreveu romances sobre os temas do amor, da liberdade, da igualdade. Georges Sand também foi uma figura controversa de sua época, desafiando as convenções sociais a se vestir como um homem e ter relacionamentos com homens famosos como o compositor Frédéric Chopin, por exemplo. Então, isso é Georges Sand. Cuidado com esse lindo nome que não é um homem e uma mulher. Georges Sand, ok? Não se engana. A próxima mulher sem quem a gente não estaria aqui hoje assistindo esse vídeo é Olympe de Gouges, que foi uma escritora e ativista política francesa. Em 1791, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão que pedia a igualdade de direitos para as mulheres. Olympe de Gouges também lutou contra a escravidão e a pena de morte e ela foi executada também durante a Revolução Francesa em 1793. A próxima mulher se chama Coulette. Ela é também escritora, romancista e jornalista francesa, nasceu em 1873 e faleceu em 1954 em Paris. ela é mais conhecida pelos seus romances, contos e peças teatrais que exploram temas como a liberdade feminina, a sexualidade e o amor. Entre seus livros mais famosos estão Cherie, La Vagabonde e a série de livros que se chama Claudine. A última mulher que queremos destacar hoje é Agnès Varda, que foi uma cineasta e fotografa francófona porque nasceu em Bruxelas em 1928 e faleceu em Paris em 2019. Ela é considerada uma das precursoras da Nouvelle Vague que é um movimento cinematográfico francês. Suas obras mais importantes incluem o filme Cléo de 5 a 7 que acompanha a vida de uma cantora durante duas horas enquanto espera os resultados de um exame médico e Santua Nilua que segue a vida de uma jovem sem teto. Além disso, ela dirigiu documentários como Les Plages d'Agnès Visage Village que exploram sua própria vida e carreira e a cultura francesa. Varda foi a primeira mulher a receber uma palma de ouro honorária no Festival de Cannes e também recebeu um Oscar honorário em 2017. Então foram dez mulheres francesas mais importantes da história. Claro que tem outras importantes mas a gente queria fazer uma seleção um pouco variada. Espero que você tenha gostado. Se for o seu caso não esqueça de deixar seu gem. Agora se você gosta de cultura francesa mas também de língua francesa um vai com o outro e que você quer aprender francês eu te recomendo de participar gratuitamente do nosso mini curso de francês com vídeos aulas com dicas de aprendizado para você começar a aprender francês com pé direito. Para participar basta clicar no izinho você vai deixar seu e-mail apertar o botão para receber acesso gratuito ao mini curso a francesa 2. A gente se vê próxima terça 11 horas no seu canal do francês David Ariao a très bientôt salut